Imperial, Imperial, Izzurus, a Imperial vem de Vininguição, Boltalha, Dona Morte, Fer, Fênix, LNTC e ele, o Professor Fallen! É! Brasil! E a Izzurus vem de Deco, Ali, Destiny, Nox e ele, Gafolo! Olha o Boltalha, olha o Boltalha aí, que beleza de foto, quem tava esperando por isso, tá aí, hein, tá aí, não decepcionou, velho, não decepcionou, tá aí, velho, porra, quem vem aí pela foto, tá aí. Vai caindo a casa, o cameraman ainda não pegou nada, meu amigo, hoje será que tem clutch do Fênix? Deixa no Fênix, pelo amor de Deus, ele já leva o primeiro, ele tá falando, não vem que eu atiro, não vem que eu atiro, não vem que eu atiro, não vem que eu atiro! 1x0 isso. Beleza! Fala, Pocão! Salve, Gal! Salve! Ó, te mandei o kit aí. Porra, cara, sacanagem, Gal! Cara, que loucura, viu, velho? Como é que os caras deixaram? Mas valeu, velho, valeu! Eu tava meio em choque aqui de eles terem deixado essa overpass, mas a era do dedo acabou. Eu achei que você ia fazer o RMR, mas esse jogo aqui é jogo, velho. É, da Imperial eu falei, cara, eu vou fazer a Pro League, tipo, todos os jogos que tiver aqui, mano, mas os jogos da Imperial a gente pausa. Fever Plate, perdeu, tá fora! Isurus 1, Imperial 1, eles perderam do time da 9z, né? E aí hoje vai ter esse único jogo eliminatório hoje. Que é outra! Que é outra! 3x2, Deco e Gafolo. Caiu o Deco, é só o Gafolo. Será que vai ter Gafolada aí, ó? Ele é perigoso, Apocão. Ele é perigoso, mas aqui tá 3x1, né, galera? Vamos lá, olá! Olá, olá, olá! A Imperial é mais perigoso que ele, tava ligeiro, velho. Eu, pelo menos, achei que tá bem. Eu também! Que isso, Nox? Caramba, olha aí pegando mais uma First Kill. Mas tá entrando, ó. Acelerou a entrada aí pela rua. Sabe que olha aí que tá fundo, Gal. Flashzinha do Fênix. Foi atrás do Ali. O Gafolo. Cara, o Gafolo. Hoje a gente vai ver o desafio de Gafolo, ó. Nossa, que isso? O Fallen cortou todo mundo. É 1x2? É o Boltalha? Ele não vai colocar no Boltalha, né? Acabou o tempo. E aí me BRzou. Nossa, mas valeu, né? É assim, bom, bom. É 5x5 tá ok, velho. Eu vou chutar que dá pra fazer pelo menos um 7 aqui. Pô, o cara tirou do Gafolo na hora. Então, então... Calma, calma, cara. Não, a gente tá com você pros próximos dias. Valeu. Valeu. Vem. Vai, pé, smoke pra lixeira. Molotov na mão aí do professor. Só vai, galera, que tá bom. E vai. Tá tudo na mão dele ali, ó. Cortaram o Dest no Nox também. Bombear. É da... Opa, tá queimando. Quase que queimou na dele mesmo. A C4 está plantada. 5 Isuro, 5 Imperial. Também, Apocão. Porra, tá isso? Entradinha pelo Safão. O Fênix vem bracinho, bracinho. Sabe que tem um jogador do retorno. Vem Molotov. O Bolt consegue aqui o do Nox. O Deco e o Destin devolvem aí duas kills. 3x3, 40 segundos. Vai girando. Essa C4 tá ali, ó. Tá com o tempo. Meu Deus! Que isso, Boltz? Como você fez isso, cara? Com pouca vida ali, né, Quart? Opa foi plantada. Nossa, fotografou. Que isso, Gafolo? Que raço. Ele é rápido, velho. Olha o Boltz, onde tava. Marota pra cima de um. Fer, finaliza 6x5. O time da Isurus quebra. Beleza. Muita sorte, velho. Porra, tem umas cartas da Itália aí, Galca. A galera falou que você tirou que eu quero ver, velho. Tem, tem, velho. Porra, velho. Pelo menos vê. Pega um dia aí, tira uma fotinho. Faz um vídeo, um Instagram. Ele tá comigo. Tá lá, né? Quarta. Ah, tá. Tem umas que não chegaram ainda. Nenhuma. Ele não mandou nenhuma ainda. Eu não pedi pra ele mandar ainda, velho. E, mano, tinha várias propagandas. Várias. Do Jokic lá? Do Jokic e do Djokovic. Caralho, velho. Eles eram tipo, tipo, os caras, né? Do esporte da Sérvia. No ano passado, né? Foi no ano passado que o Jokic foi. MVP. Ó o Fallen. Ó o Fallen. Ainda tem o Boltz. Boltz que tá num 16 barra 6. Tá passando o Tigrão. Tigrão tá trazendo esse jogo aí da GodScent, velho. Caiu. Que isso, Fer? Fallen, Boltalha, duas kills. Boltz muito forte. Sobrou só o Gapolo. Mata um. Tem que tomar cuidado. Fecharam a porta. Abriu a porta. Tem que tomar cuidado. Fecha a porta. Abre a porta. Fecha a porta. Vai tomar. Caramba, eles foram um por vez a pouco. Pô, parece que o pessoal brasileiro que mora nos Estados Unidos é mais criativo, né? Olha aí, ó. O pacifista. Chegando ali, ó. Pra pacificar o CSGO. Caiu o Fer. É melhor ele nem mostrar, né, velho? Décimo oitavo round. Nossa, velho. Vamos complicar esse round, guys. Porra, veio a flash e veio a bala, né? Caramba, já vai, Boltz. O Bomb A é deles. Ai. Nossa. O Fallen consegue aqui. O Ale devolve. O Vini tomou muito dano, mas saiu vivo. Não pode morrer. Ai, morreu. Um de HP, um de HP, um de HP, tá sem C4. O Vini não sabe que a C4 tá B, eu sabe. Sabe, sabe, sabe. Beleza, Vini não. Não, ué. Acabou. Acabou o tempo? Acabou o tempo. Acabou o tempo. Que é eles versus River Plate. Quem leva, Pocão? Ah, o eles tem que ganhar esse jogo aí, né, cara? Que o grande do Fer, hein? Que o grande do Fer não podia morrer. Reposiciona, ele tá esculpando. Pediu a flash. Que isso? Cuidado, eles fundam. Cuidado, eles fundam. Imagina. Olha lá. Nossa. Quase que ele pega de lado ali. Fez a... Que isso? Quase que o Fênix humilhou o Gafolo. Só que não. Na verdade, o Gafolo chegou pra ajudar o Destiny no Fer. Mais uma kill da Dona Morte. Três kills pra ele no round. Três da Imperial. A 70% do Fer. O Fer consegue aí, né? Trazer essa vantagem pro time da Imperial. É só o Ale. Quatro de HP. Um X2. O Vínio Boltalha acredita que não vai aprontar esse round. O Ale podia até pegar uma W aí e guardar. Porque ganhar um X2 com quatro de HP é difícil. Ele vem. Pergunta, velho. Onze, Imperial. Oito. Tipo, hoje já não é uma loucura falar que, por exemplo, dá pra você ficar na América do Sul. Pô, deu uma agenda competitiva forte. Vai caindo o Deco. Caiu o Águia. Que isso, professor? A gente não viu. Como a gente não tá vendo muita coisa. Mas faz a Molotov aí pra cima do pezinho. O Deco vai chegando no cimento. A entrada é B. Caiu já o bombe. Tamo no bombe. Tamo no bombe. Já a gente já é bom. 3X2. Guardou aqui, né? É, guardou. E aí é 13 e a 10, Apocão. Aqui é 13 e a 10. Tá entrando o bombe B. Cai agora o Boltalha. Não tem ali muito combate. Caiu o Fênix também. O Vínio consegue uma kill. As duas armas eram do bombe A. Talvez eles fizeram essa leitura de que os dois que sobraram eram da A e que ia ter arma lá no bombe A. O time da Imperial não trouxe uma dessas armas pra B. 13 a 1. Do barril e da areia, eles estavam perdendo. E olha o Fênix. Olha o Fênix. Olha o Fênix. O Fênix vai recuando. Já escutou a chegada aí do Deco. O Deco consegue a kill. Olha, tava num 5X3. De repente já é 3X2. Aí, beleza. Boa, Boltalha. É a bela kill. 3X1. Nossa, ele tirou. Ele foi 14 a 11. O time você nunca viu, ó. Tá aí. Que beleza. Que beleza, hein. BB, garoto. Tá aí, hein, velho. Porra. Seria melhor ele cobrir esse jogo tipo um drone, né? Ele olha de cima. Ele olha de póler mesmo. Beleza, fala. Que round, velho. Olha, eu matou 3, velho. A bomba foi recuando. O Fênix tá ali. Jogo de paciência. O Gafolo tá de AW. Será que ele vai dar bracinho? Caiu, vindo. Caiu. O Fênix é 1X2. É só o Boltz. Põe no Boltz, cara. Ah, cameraman. Cara, não dá pra te elogiar, né? Olha o Fallen. Consegue a kill pra cima do Gafolo. Tava no contrapé. Caiu a AW do time da Isurus. É o 28º round. Tem menos aí de um minuto pra entrar o time da Isurus. Vem flash na rua. O Fallen tá ali de olho. Bracinho, bracinho. Vai vir a Molotov. Eles tão confiando muito nesse bombear ali. Pra entrada no bombear. E o bombear pra mim... Olha o Fallen, né? Um bombe que tem o Fallen aí. É um bombe muito difícil, velho. O Fer tá chegando. E é o Fer e o Fallen. Ó. É. Boa, Guilhão. Cara, ele é de longe o pior cameraman que a gente já conseguiu. Boa, cameraman. Beleza. Fala dele. Que beleza, Fer. Que beleza, cameraman. Olha aí. Ó, Fer. Tá aí 15 a 13. Não, eu vou ter que fazer pela demo. Ah, é. É melhor. É melhor. Você não vai conseguir fazer análise não, bicho. 15 a 13. São dois match points pra Imperial. Vem a entradinha no bombe B. O Boutalha mata o primeiro. Boa. Beleza. Calma, Gafolo. Gafolo. Caiu o Gafolo. É só o Nox. 1x3. Aqui acabou, apocão. Aqui acabou. Pode comemorar. Ele tá com a C4. É 1x3. Aí tem que jogar com o livro de reggae embaixo do braço, né, velho? Olha o que eu tenho no meu Stream Deck, velho. Um áudio que eu gravei e seu muito bom, velho. Acabou. Acabou. É isso, velho. Traz a Sidra. Acabou. É, ó. Aqui acabou, cara. É 3x1. É o Vini, o Fer e o Fallen. Eles não vão jogar 3x1. Vão? Não vão. Vão? Não vão? Olha aí, ó. Ó, já estão esperando. É só jogar 3x1. Ou pelo menos 2x1, né? Porque eles estão separados, ó. Vem a Molotov. Vai começando a sair, ó. Mata primeiro. Meu Deus. Opa, que isso aí? Que isso, Vini? Brasil. 16, Imperial, 13, Zuros. A Imperial estreia com vitória na faixa...